Candeeiro A estrada já vai escurecendo Minha gente se olha e não tá vendo Querosene acabou, vou lhe chamar, Candeeiro Querosene acabou, vou lhe chamar, Candeeiro Cor dourada que ilumina o meu peito Essa dor, Candeeiro, não tem jeito No vazio não tem como queimar, Candeeiro Candeeiro Fome de cindaera pequenina Vento bate com força na cortina Candeeiro no chão pode queimar, Candeeiro Candeeiro no chão pode queimar Candeeiro Eu careço de luz o ano inteiro Minha gente na dança fevereiro E eu correndo na rua lhe chamar, Candeeiro Candeeiro A estrada já vai escurecendo Minha gente se olha e não tá vendo Querosene acabou, vou lhe chamar, Candeeiro Querosene acabou, vou lhe chamar, Candeeiro Cor dourada que ilumina o meu peito Essa dor, Candeeiro, não tem jeito No vazio não tem como queimar, Candeeiro 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 Vó me disse da era pequenina Vento bate com força na cortina Candeeiro no chão pode queimar, Candeeiro 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 no chão pode queimar, Candeeiro 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 no chão pode queimar, Candeeiro 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 A CIDADE NO BRASIL